A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvindo na sala ao lado, teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. A vergonha passei aí, diante da porta aberta, estava de calças na mão. Bem, te avisei, meu amor, que não podia dar certo, e era coisa de evitar. É como eu devias supor, que com gente ali tão perto, alguém fosse reparar. Mas não, me fizeste um beijinho, e como numa promessa, ficaste no ópera minha. A pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça, quando te disse que sim. Embora tenha jurado, destreta permanecer, já que eu não estava nos sós. Ouvindo na sala ao lado, teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. A vergonha passei aí, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei aí, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei aí, diante da porta aberta. A vergonha passei aí, deante da porta aberta.